Eu sou Corinthians Corinthians por inteiro Sou fredor guerreiro O mais brasileiro Eu sou Corinthians Em preto e branco O meu cenário Sou centenário Eu sou Corinthians Corinthians por inteiro Sou fredor guerreiro O mais brasileiro Eu sou Corinthians O mais brasileiro Eu sou Corinthians O mais brasileiro O mais brasileiro O mais brasileiro O mais brasileiro O mais brasileiro